A eletrólise da água para a geração de hidrogênio vai destruir a água do planeta para sempre? Será que é isso mesmo? Fala, Mães da Engenharia! Meu nome é Gustavo Pereira e nós temos alguns vídeos aqui no canal, alguns deles até bem polêmicos, que falam sobre a realização de eletrólise da água para se obter o hidrogênio. E uma coisa nos chamou a atenção nesses vídeos, é que várias pessoas, várias pessoas mesmo, comentam que esse processo é um absurdo e que isso acabaria com a água do planeta inteiro. Mas será que é isso mesmo? Hoje eu vou te explicar como funciona a eletrólise, como que se obtém o hidrogênio e vamos descobrir se vamos acabar mesmo com a água do planeta. Mas vamos começar pelo começo. O que é eletrólise? A eletrólise é um processo químico em que uma corrente elétrica é usada para induzir uma reação não espontânea em uma solução eletrolítica ou um eletrolítico fundido, dependendo das propriedades dos reagentes e dos produtos desejados. O processo é geralmente realizado em um recipiente chamado célula eletrolítica, que consiste em dois eletrodos, um ânodo, que é o eletrodo positivo, e um cátodo, que é o eletrodo negativo, conectados a uma fonte de energia elétrica, como uma bateria ou um gerador. Durante a eletrólise, íons carregados positivamente e negativamente são atraídos por eletrodos com cargas opostas, onde eles reagem eletroquimicamente para produzir produtos químicos diferentes dos reagentes originais. A eletrólise é usada em muitas aplicações industriais, como a produção de metais a partir de minérios, a purificação de metais, a produção de produtos químicos e a produção de gases como hidrogênio e cloro. O meu irmão, que apresenta vídeos aqui no canal, já trabalhou em uma usina de beneficiamento, que usava a eletrólise para extrair zinco de uma solução em um dos eletrodos, para depois esses eletrodos serem retirados e raspados para retirar esse zinco. A eletrólise pode ser usada também em processos de galvanoplastia, onde uma camada de metal é depositada em uma superfície condutora. Mas e a eletrólise da água? A eletrólise da água utiliza exatamente o mesmo processo descrito, em que a água é decomposta em seus componentes básicos, que são o hidrogênio e o oxigênio, por meio da passagem de uma corrente elétrica através dela. A reação química que ocorre durante a eletrólise da água é exatamente essa da tela. Isso significa que para cada duas moléculas de água, ou H2O, em contato com a energia elétrica, são produzidas duas moléculas de hidrogênio, ou H2, e uma molécula de oxigênio, ou O2. Quando uma corrente elétrica é aplicada na célula eletrolítica, os íons positivos da água, que são os íons de hidrogênio, ou H+, são atraídos para o eletrodo negativo, que é o cátodo, onde eles recebem elétrons da corrente elétrica e se transformam em átomos de hidrogênio. Já os íons negativos da água, que são os íons de hidróxido, ou OH-, são atraídos para o eletrodo positivo, que é o ânodo, onde eles perdem elétrons para a corrente elétrica e se transformam em moléculas de oxigênio, ou O2. É importante notar que para realizar a eletrólise da água, é necessário fornecer uma fonte de energia elétrica de corrente contínua para que a reação ocorra. A quantidade de energia necessária para realizar a eletrólise da água depende da eficiência do processo e da quantidade de hidrogênio e oxigênio desejados como produtos finais. Então está aí. Você separou o hidrogênio do oxigênio e eles vão ficar separados para sempre. Você acabou de provar que a eletrólise da água vai acabar com a água do planeta. Calma, meu pequeno gafanhoto. Vamos voltar um pouco para a química básica da escola. Nós separamos esse hidrogênio para utilizá-lo como fonte de energia através da queima. Ah, e aqui eu lembrei de outro ponto onde muita gente acha que quando queimamos um elemento, ele é destruído e passa a não existir mais. Bem, a queima nada mais é que um processo de oxidação rápida. Ela é uma reação exotérmica, ou seja, libera energia na forma de luz e calor. A queima também é conhecida como combustão e é uma reação química que envolve a combinação de uma substância com oxigênio para formar produtos diferentes. A reação de queima geralmente ocorre quando a temperatura é elevada o suficiente para ativar a reação química entre a substância e o oxigênio. Então, quando queimamos o hidrogênio em presença de oxigênio, ocorre uma reação química exotérmica, ou seja, ele libera energia na forma de calor e luz. Essa reação química envolvida é exatamente essa na tela. Isso significa que duas moléculas de hidrogênio, ou H2, quando queimadas na presença de uma molécula de oxigênio, ou O2, acabam formando duas moléculas de água no estado líquido. Ou seja, o resultado final da queima do hidrogênio é a formação de água. É importante notar que a queima de hidrogênio é uma fonte de energia limpa, já que a única substância produzida é água. E é por isso que o hidrogênio é considerado um combustível alternativo e uma fonte potencial de energia renovável para substituir combustíveis fósseis. Resumindo, na eletrólise nós separamos o hidrogênio do oxigênio, e na queima esse hidrogênio é combinado com o oxigênio, formando novamente água. Sim, a queima do hidrogênio gera água. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Um método melhor de realizar a reação entre esses dois gases, o hidrogênio e o oxigênio, são em células de combustível, que é utilizado em carros movidos a hidrogênio. A célula de combustível é basicamente um dispositivo que realiza a mesma reação química do processo de queima do hidrogênio, porém de uma forma controlada e com a produção de energia elétrica como resultado final. Na célula de combustível, o hidrogênio é oxidado no ânodo, enquanto o oxigênio é reduzido no cátodo, gerando eletricidade. O processo que ocorre dentro de uma célula de combustível é exatamente essa. O hidrogênio é fornecido ao ânodo da célula de combustível, onde ele se divide em dois íons H⁺ e dois elétrons. Esses elétrons são conduzidos através de um circuito externo, gerando corrente elétrica, enquanto os íons H⁺ migram através de um eletrólito para o cátodo, onde eles se combinam com os elétrons e o oxigênio, para formar água como produto final. A célula de combustível é uma tecnologia que oferece muitas vantagens em relação a outras formas de geração de energia, pois é uma fonte de energia limpa e eficiente, com baixa emissão de poluentes e de dióxido de carbono. Além disso, a célula de combustível pode ser alimentada por hidrogênio produzido a partir de fontes de energia renovável, como energia solar e eólica, tornando-a uma fonte de energia renovável e sustentável. Então fique tranquilo, que não vamos acabar com a água do planeta realizando a eletrólise, apenas vamos separar momentaneamente o hidrogênio do oxigênio e, posteriormente, vamos combiná-los novamente. Viu que é importante não matar as aulas de química da escola? A questão que você deveria pensar, talvez, fosse na quantidade de energia elétrica necessária para realizar a eletrólise. O rendimento dos processos de eletrólise da água gira em torno de 60% a 90%. Isso significa que, para produzir uma quantidade de hidrogênio através da eletrólise, você gasta uma unidade de energia elétrica independente de qual for essa unidade. Já quando você realiza a queima desse hidrogênio, você produz 0,6 a 0,9 unidades de energia elétrica. Ou seja, você gasta mais energia para produzir o hidrogênio do que consumindo ele. Para você que acha que é melhor fazer a eletrólise para adaptar seu carro para rodar com o hidrogênio, na ponta do lápis, seria muito melhor colocar o motor elétrico para ajudar o motor a combustão do que fazer essa adaptaçãozinha, vulgo gambiar. E você, sabia o resultado da eletrólise da água ou era daqueles que matou as aulas de química também? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também, que vale a pena você conferir. Se curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para mais pessoas entenderem que não vamos acabar com a água do mundo. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.